O primeiro aparelho que deve ser ligado é o roteador. Sugerimos primeiro conectar o cabo de força, depois as antenas e o cabo da internet. Esse cabo da internet, ele pode ser conectado ou não, depende. Se o professor desejar enviar alguma atividade online, ele precisa da conexão com a internet, se não, não é necessário. Logo após, basta clicar no botãozinho que uma luzinha azul vai acender. O roteador leva cerca de três a cinco minutos para ser conectado. Enquanto isso, você pode ir ligando os netbooks do professor e dos alunos.